E aí galera, firmeza total, mano, Bralhos. Então hoje é dia 12 de fevereiro. E antes de ontem eu recebi uma ligação lá do Mater Hospital. E pra quem não sabe, eu sou o cuidador de idoso. E eu finalmente fui escolher pra receber a vacina. E antes de ontem os caras me ligaram, mano, finalmente. E agora eu vou tomar um cafezinho básico e daqui a pouco eu vou descer lá no hospital. Vai ser ali no Mater Hospital, é bem pertinho daqui. E aí galera, eu cheguei aqui agora no Mater Hospital. E vamos ver onde é essa sessão aí de onde eles estão aplicando a vacina. Muito bom. É a primeira vez que eu vim aqui nesse hospital, Mater Hospital, é bem grandão, mano. Você vai para a cirurgia, não é? Não, para a vacinação, a vacinação. Isso está no centro de vacinação que você tem. Ah, ok. Então quando você vai lá, vai para o lado, vai para o nível 3. O nível 3, você vai lá e você vai seguir o corredor ao redor e está na direita. Ok, obrigado. E aí você vai ver o que está lá. Mano, o bagulho aqui parece um labirinto. Eu já fui em 3 lugares e não consegui encontrar ainda. Mas agora eu acho que eu acerto. Hum, acho que eu encontrei o lugar. Vamos que vamos. É, agora é a hora, hein? Estou aguardando aqui para poder tomar a vacina e vamos ver o que vai ser. Estou aguardando aqui para a vacina e vamos ver o que vai ser. Então é isso, minha gente. Já tomei a vacina e agora é só aguardar por mais 12 semanas. Aí eu vou tomar a próxima vacina. Essa foi duas doses e foi de boa, mano. Achei que ia ser dolorido, mas foi tranquilo. É isso. Agora eles falaram para a gente ficar aqui em uma sala e a observação por 15 minutos. E é isso, então. Tem que aguardar por aqui um minuto. E é isso, minha gente. Voltando para casa agora. Já tomei a vacina, vacinados. Agora a próxima dose é só em maio, mano. E é isso, minha gente. Tchau. Música